Olá! Como estão vocês? Aproveitar também as outras aulas, tirar as suas dúvidas e aproveitar, sobretudo, para crescer, para aprender um pouco mais, certo? Hoje nós vamos iniciar com uma música diferente, mas não precisam ficar preocupados porque ela é super easy, ela é muito fácil. Então vocês vão aprender, ok? Eu vou cantar primeiro, sozinho, e aí vocês acompanham e cantem ela comigo, certinho? Ela é assim, ó. Minha família, minha família, sua família, grandes famílias, pequenas famílias. Circles e triângulos fazem uma família, minha família, sua família, pequenas famílias. Big families, small families. Deu para aprender? Eu achei super fácil. Então vocês vão fazê-la novamente comigo, mas agora eu quero que vocês cantem, tá? Aí da casa de vocês, tá? O papai e a mamãe vão ser aos fiscais, vão ficar de olho para eu poder saber se vocês estão cantando de verdade mesmo, tá? Vamos lá. Squares e triangles make a house, my house, your house, big houses, small houses. Squares e triangles make a house, my house, your house, big houses, small houses. Circles e triangles make a family, my family, your family, big families, small families. Então, pessoal, por essa música já dá para a gente saber mais ou menos qual vai ser o assunto, né? Sobre o que nós iremos falar nesse mês, né? Inclusive, seja bem-vindo, June, né? June, o mês de junho que começou até hoje, né? Começou Monday, né? Na segunda-feira. Hoje nós estamos aqui, né? Na quinta-feira, Thursday. E nós estamos já no mês de June, né? No mês de junho. E nós vamos aprender algumas coisas bem legais, né? A primeira delas, né? O primeiro assunto, a primeira... The first thing, né? A primeira coisa que nós iremos aprender... É sobre homes, homes, homes. What is homes, né? O que que é homes? Nós estamos aqui, né? O tio está aqui com o nome homes. E o que é, né? Mas você não saiba, né? Não sei se o coleguinha sabe. Não sei se a Vitória sabe, né? Será se a Vitória sabe? Será se o João Pedro sabe? Vamos descobrir? Tá? Nós temos duas palavras que a gente precisa diferenciar. A primeira delas é houses e a segunda é homes. Houses significa casa, tá? Casas. E homes, né? Significa lar. Home, lar, house, casa. Ok, tio, mas qual é a diferença de casa pra lar? Muito bem, Guedesque. Tá? Boa pergunta. House, que é a casa, é o lugar, né? Onde a gente vive, onde a gente mora, né? A construção, a casa. A home é a mesma coisa, tá? Só que tem um porém, né? O que que diferencia a home? A home, a gente utiliza, né? A palavra home, nós utilizamos no sentido mais carinhoso, tá? Então, home é algo mais carinhoso, né? É o meu lar, é onde eu vivo. Não é só uma casa construída, né? Não é só a casa da rua tal, né? Ou a casa do condomínio tal. É um lugar onde eu vivo, né? O lugar onde eu vivo com minha família, né? O lugar onde eu estou, né? Neste momento, assistindo a aula do tio Cairon. Então, home é mais relacionado a isso, né? Esse ambiente de fraternity, né? A fraternidade, né? Que a gente vive dentro de casa. Certo? Deu pra entender? Eu espero que sim. E aí, quando a gente fala de home, né? E de houses, existem vários tipos de homes and houses, né? Pra gente, que a gente vive, né? Que a gente mora, que a gente sabe que o nosso coleguinha vive também. Que a gente sabe que o nosso amigo mora, né? E hoje nós vamos aprender três tipos diferentes, tá? Nós vamos aprender como é o nome, né? Como é que a gente chama. E vamos identificar também em qual desses we live, né? Nós vivemos, certo? We have two types, né? Nós temos dois tipos de casa. Nós temos as casas que são maiores. E as casas que... Nós temos as casas que são maiores. E nós temos as casas que são menores, né? Uma big house and one small house, tá? E não é vergonha eu viver em uma small house e eu viver em uma big house. Eu, por exemplo, eu viver em uma small house, né? Uma casa menor, uma casa pequena. Não significa que é desse tamanho, um cubículo, né? Mas ela é menor do que outras casas, por exemplo, né? Uma casa que é grande, né? Uma casa que é gigantesca. Nós chamamos de big house, tá? Big house. Big house. E aqui, ó, eu trouxe esse card aqui pra mostrar pra vocês o que é uma big house. Não é uma big house. É uma casa que é grande, né? Ela é enorme. Uma casa que é menor, uma casa que é pequena, nós chamamos de small house. Small house. Small house, certo? E aqui eu trouxe um exemplo de uma small house. Observem, né? Que aí a cozinha, o... Observem aí que a cozinha, né? The kitchen and the living room, né? A sala de estalos, elas são um pouco mais próximas, né? Uma da outra. Então, isso é uma small house, tá? Uma small house. Então, todas as small houses vão ser desse jeito aqui? Não, né? Tem casas que são diferentes. Tem casas que a cozinha e a sala são mais separadas, né? Não são assim tão juntinhas como aqui. Mas, no entanto, é uma casa menor. Uma small house, mas tem vários tipos, né? E o terceiro tipo, né? Diferentemente da casa, é o... Apartment. The apartment. Um apartment é um apartamento, ok? Um apartamento, geralmente eles ficam num prédio, né? Eles ficam em um residencial, algo assim. E aí nós temos os apartamentos. Aqui, eu trouxe um card, né? Um cartão pra poder mostrar pra vocês o que é um apartment. Este é um exemplo de apartamento. Observe the windows, as janelas, né? Como as janelas... Pra onde as janelas dão, né? Dão pra cidade. E aí você pode observar que é uma vista mais de cima, né? Então, um apartamento alto. Então, aqui nós temos um apartment, né? Um apartamento, certo? Mas, além disso, nós também temos outros tipos de casa. Você sabia? Por exemplo, o pica-pau. O pica-pau mora onde, né? Ele mora numa casa que é construída numa árvore, né? Existem também as casas na árvore que nós chamamos de tree house. Tree house. Tree que é casa. Ou que é a... Tree que é a árvore. E house que é casa. Tá? Então, tree house é casa na árvore. E aí, essa tree house, ela também pode ser big. Ou ela pode ser small, né? Ela pode ser grande ou ela pode ser pequena. Existem vários outros tipos de casa, né? A casa no gelo. Enfim, a gente vai descobrir essas outras casas no decorrer das nossas aulas, tá? Eu não posso mostrar logo todas de uma vez. Tem que deixar o gostinho de quero mais, certo? Então, nas próximas aulas, a gente vai aprendendo também um pouco mais desses outros tipos, né? Desses outros nomes de casas. Certo? Ok? E agora, o que a gente vai fazer, né? Eu vou explicar o que eu quero que você faça, tá? Eu quero que você dê um pause aqui nesse vídeo. E você pegue um caderno de inglês, né? Se você não tiver um caderno de inglês, você vai pegar uma folha. E você vai fazer um desenho da Your House, tá? Um desenho da sua casa. E aí, você pode colocar também dentro da sua casa, né? Onde você... Com quem você mora, né? Se mora com o papai, se mora com a mamãe, né? Se mora com o vovô, se mora com o titio, né? Se você tem irmãos, brothers, né? Você vai desenhar todos eles dentro da sua casa. Certinho? Então, você vai dar um pause. Vai fazer esse desenho, né? E depois que você terminar o desenho, você vai dar um play aqui no vídeo pra poder continuar, pra saber qual é a atividade de casa. Certinho? Vamos lá. Dê um pause aqui. Ok. Agora que você já fez o desenho, né? Já pediu pra mamãe fotografar, né? Pra ela mandar por e-mail pra que eu possa ver a casa de vocês, né? Pra que eu possa ver The Draw Your, né? The Your Draw, né? O desenho de vocês. Agora, eu vou explicar o que vocês vão fazer aí em casa, tá? Aí na casa de vocês. Na página 55, 55, vocês têm The Question 1 and The Question 2. The Question 1, you make it, tá? Vocês já fizeram a questão 1, né? Que é Draw Your House, desenhe sua casa, segundo as instruções do professor. Eu já instruí vocês, vocês já desenharam a casa de vocês, certo? Então, a segunda questão, vocês vão traçar, trace and say, né? Traçar esses pontinhos aqui, né? Pintar e depois vão dizer, this is a big house or this is a small house, tá? É uma grande casa ou é uma pequena casa, ok? É apenas isso, certinho? E aí, crianças? Tem outra coisa que eu não posso esquecer, tá? Eu quero que vocês façam, né? Fiquem atentos. O que é que é, né? Na sexta-feira, no dia 5, nós temos um dia muito especial. Que dia é esse, né? Amanhã, no caso. Que dia vai ser amanhã? Né? É dia 5, né? Certo? Mas nós temos ainda uma data muito especial que a gente vai estar comemorando. Que é Environment Days, né? Environment Day. Que é o dia do meio ambiente. Olha que alegria! Palmas para o meio ambiente! Environment Day, tá? Environment Day é o dia do meio ambiente. E nós, professores, né? Estamos preparando uma atividade toda especial para vocês, né? A gente quer que vocês plantem uma árvore, tá? Eu acho que vai ser mais falado amanhã. As tias da sala de vocês, né? Vão falar melhor disso, né? E eu espero que vocês possam fazer a atividade proposta, né? Porque é super legal para cuidar do meio ambiente, né? Plantar uma árvore, aguar as plantas, né? Não jogar lixo no chão, né? Então, assim, ter todo o cuidado, né? Para deixar cada vez mais o nosso ambiente, né? Cada vez mais o nosso planeta mais bem cuidado, né? Então, cuidem do nosso planeta, né? E é isso aí, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Eu achei super legal, né? A gente aprendeu um pouco alguns nomes, né? Relacionados a homes and houses. E na próxima aula a gente vai aprender ainda mais, ok? See you later! Bye, bye!